É... Todo o ao vivo de verdade do... Do Whatsapp? Do Whatsapp? Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Bom, Conders Boy mandou 55 merrés, Edinaldo Pereira no flow. Daí ele mandou de novo 55 merrés, Edinaldo no flow. Daí ele mandou 75,90. Chama também o Negunei pra fazer uma luta. Negunei. Aí depois ele mandou de novo 55 merrés, Edinaldo versus Negunei no flow. Caralho, acabei de falar isso, mano. Nós estamos perguntados. Ele montou quatro frases, depois ele colocou a frase completa. E aí me deu uma grana. É isso aí, moleque. Edinaldo, Negunei. Eu tava vendo o Twitter do Edinaldo hoje. Cara, ele é uma figura incrível. Sinais. Sinais? Será que é? É porque, tipo, o Edinaldo... Sacanagem, nego, fala de Edinaldo Pereira no flow há mó tempão. Eu sei, mas é que... Tipo, todo dia, sem parar. Eu sei, mas é que, tipo, ele é uma figura muito simples, né, o Edinaldo? Ele é um cara do... Parece ser do interior, pela casa dele. Ele é um cara, assim, da roça, parece. Eu não... Eu não sei como que seria um papo com ele, mas... Não, o... Cada vez mais cresce essa ideia dentro de mim. Mas é que os moleques querem que a gente chame ele? E o que eles querem que a gente faça é ficar tirando sarra igual... Não sei se querem. Eles querem ver qual é. Vamos ter o... Não sei, eu não tô comprometido com isso, mas cada vez cresce de mim ter o Edinaldo aí pra ver qual é. Não, não tem nenhum problema com o Edinaldo. Eu também não, eu também não. O meu, pessoalmente, eu não sei se ele conseguiria desenvolver uma conversa interessante durante duas horas. Acho que sim. Você acha que sim? Acho que sim. Acho que tu falou que sim, só pra puxar o saco do Edinaldo. Não, não foi não, mas acho que qualquer pessoa consegue conversar por duas horas. Não. Não? Não. Tem muita gente que é muito mais, sei lá, profissional do que o Edinaldo Peneira, que não consegue conversar duas horas, tá ligando? É louco. Legalmente. Bom, o problema disso tudo é essa intenção que foi tipo do Skylab, que os caras queriam porque queriam vir pra zoar. Não é essa a intenção, em nenhum momento vai ser isso. A gente não vai chamar o cara pra ficar tirando sarro, pra ficar fazendo zoeirinha. Mas eu queria saber como é que funciona pra vocês.